MÚSICA 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 Before that, let's start up with the national anthem of both nations. Amém. 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 Colômbia tem a lead! Jovem e Bermudez. Ele é o 1! Ele tem a dedão com o brancador. Ele está ao cair. A Bermudez Ele é o 1! Intercepta esse brancador com um brancador! E foi para o brancador! Ocelia! Ele é a cora de líder! E o primeiro momento do jogo em Montpellier Iguestrata já está com o Capitoulos E agora para o România Ainda pressa no România Não está permitindo o jogo Não está permitindo o jogo Friciado Trying to work out for a team mate Balderrama A grande celebração do Fredy Rincon E o líder de post Free pick Fala pra você Agora vamos vir pra cima e vamos ter que marcar mais aí Quanto é Ele está em grande posição para ter o ticket Que foi um grande colégio Eu acho que foi Moldovan A grande posição de Foutes E a bola Losta em uma posição E a torta G Ache Ache Um era um único Uma segunda A torta Gostadina 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 E o fim A torta Gostadina O que é? E a espécie para o România e o Sox. E o Zorio. A de oportunidade. A defesa foi completamente open. Aji e o România. A multiplying corner kick. E o arde para o Herra. E a gol por o Torre Superfesco. E o România é agora. O que é o que é isso? O que você sabe? Outro, 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 Outro. Outro, 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 Outro. Outro, 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 Outro. Outro, Outro. Outro, Outro, Outro. Outro, Outro, Outro.